Pois é, pessoal, parece que vai ter mais queda na gasolina, hein? Que coisa impressionante o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Gato Miando, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A gente tem falado já aqui há alguns dias que, bom, o preço dos combustíveis caiu muito nas bombas agora, com a redução do ICMS, então é algo que foi em função de redução de imposto, foi uma queda do tipo bom, uma queda que realmente não tira capacidade produtiva de empresa nenhuma, tira dinheiro da mão de corrupto, bandido, governador e prefeito. Então, ótimo, excelente. É assim mesmo que a sociedade caminha, reduzindo o roubo, o roubo de impostos. Então foi uma excelente notícia essa queda do combustível que tem até aqui. Mas, além disso, a gente já mencionou em outros vídeos que o preço do petróleo vem caindo no mercado mundial, né? Por que o combustível subiu para início de conversa? O combustível subiu já antes até da guerra da Rússia contra a Ucrânia, subiu por conta do reaquecimento da economia com o fim da pandemia. Como ninguém sabia o que ia acontecer na pandemia, muitas empresas pararam o investimento, ou seguraram projetos e coisa e tal. E com isso, quando a economia voltou praticamente em V, crescendo de novo no mundo todo, faltou petróleo, faltou energia. E daí é o que a gente está vendo agora, o preço do petróleo subiu muito naquela época, subiu, aí quando veio, chegou já na faixa dos 100 dólares, e daí quando veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, o petróleo disparou, foi até 130 dólares. Por quê? Porque a Rússia está sendo sancionada, a Rússia é o maior produtor de petróleo do mundo, e então com isso, isso certamente geraria um problema de falta de combustível, né? Chegou a um nível alto, só que o que acontece, o que o pessoal está vendo no final das contas? Que haverá recessão ano que vem. É algo que a gente já vinha falando, vai haver uma crise grande aí, já temos indicações dessa crise vindo aí, talvez venha ainda esse ano, no final do ano, talvez seja no ano que vem, mas que vai vir uma crise e vai. E o que isso quer dizer? Quando você tem uma crise, você tem recessão, você tem menos gasto de combustível. E se você tem menos gasto de combustível, então você vai acabar tendo uma baixa no preço do petróleo. Então esse pessoal faz essas contas todas e o preço do petróleo já vinha caindo, já estava abaixo de 100 dólares há algum tempo, né? E daí a questão, se baixou o preço do petróleo, o que a Petrobras não baixa? E gente, a explicação que eu dei é a explicação correta. O que aconteceu? Quando chegou lá no pico de 37, 137 dólares o barril, a Petrobras não repassou tudo para o combustível do ano. A Petrobras fez esse papel que era esperado dela de fazer um certo amortecimento, né? Só que o amortecimento funciona assim. Quando o petróleo está mais caro lá fora do que ela está vendendo aqui, ela está tomando prejuízo, mas ela segura para não dar muita variação. Mas quando o petróleo volta para um valor mais baixo, ela tem que segurar o preço por um tempo para pagar aquele prejuízo que aconteceu antes, né? E eu acho que isso é errado. Eu acho que o petróleo aqui no Brasil devia refletir imediatamente o preço internacional. Então, se foi para 137, vai ficar caro pra caramba naquela semana. Se de repente você não abastece aquela semana, anda de bicicleta aquela semana, sei lá, qual solução que você pode dar para isso. Isso deixaria a decisão na mão do consumidor final. Como não foi feito isso, como a Petrobras pega esse papel de equalizar os preços e coisa e tal, a coisa acaba dando esses problemas. Quando o preço sobe muito, ela até segura, mas quando o preço cai, ela tem que segurar o preço também um pouco para pagar aquele prejuízo que ela teve quando ela segurou a alta, né? E foi isso que aconteceu, por isso que ela segurou esse tempo. Mas parece que o Bolsonaro deu lá uma cutucada lá e ela resolveu repassar essa queda que a gasolina teve recentemente para os preços dos consumidores, né? Então, você teve aí essa queda, é uma queda de 20 centavos no valor da distribuidora, então, ou seja, ainda vai variar de posto para posto se vai ter redução. Mas o fato é que, gente, olha só, a gente vai voltar para um valor da gasolina de alguns anos atrás, porque com a redução do ICMS, que é uma redução que em tese é permanente, ainda existe o risco de isso ser revertido, vocês sabem, né? Infelizmente, a verdade é essa. Tanto que o Gilmar Mendes fez um grupo de trabalho para negociar ICMS entre estados e União, a questão toda é, existe o risco do STF, depois dessa história toda, anular aquela PEC. Eu espero que não faça isso, porque isso é uma coisa positiva daqui para frente. O Brasil vai lucrar com essa diminuição de ICMS por um bom tempo, realmente. E, se voltar atrás, lógico, vão acusar Bolsonaro de ter feito isso, quando na verdade não foi ele, foi o STF, né? Mas, enfim, o fato é, neste momento a gente está numa posição muito boa, o valor do combustível caiu bastante e vai cair mais ainda. Isso é algo positivo, porque retira a força da inflação e agiliza a economia toda. E não é só isso, o governo está preparando outras medidas para baixar o preço do diesel e do etanol, que, felizmente, não tem nada a ver com importar coisas da Rússia. Eles estão aqui com a recomendação do Comitê de Biocombustíveis para a prorrogação de compra de créditos e coisa e tal, de forma que eles conseguem, dessa forma, diminuir o valor do diesel. E também, no caso do etanol, aquela PEC da Bondade, que o Bolsonaro aprovou na semana passada, ela permite uma série de auxílios, compensar estados que fornecerem créditos de ICMS para produtores e distribuidores de etanol, então isso daí também tem essa redução do etanol nesse sentido. Então, temos bons indicadores aqui nos combustíveis e isso está se refletindo no mercado. O primeiro reflexo foi negativo. Por quê? O cara do Credit Suisse, que está torcendo para o Lula descaradamente, esse pessoal do Credit Suisse, falou que não, que o Bolsonaro está influindo no preço da gasolina, que isso é uma coisa ruim, não sei o que é lá e coisa e tal, mas veja, não é o caso. Na verdade, o que aconteceu foi que a gasolina de fato caiu, o petróleo de fato caiu. Então, no final, na verdade, isso é uma coisa positiva, ou seja, de fato o petróleo caiu e a Petrobras seguiu isso. E caiu o petróleo aqui também, caiu o valor da gasolina aqui também. Excelente esse tipo de notícia, né? É verdade que chegou a 137 o petróleo, mas caiu rápido também, não ficou nesse valor por muito tempo não. Logo em seguida começou a baixar. Então, a Petrobras tem que compensar esse período que ela pagou mais caro e vendeu mais barato, mas ela não tem tanta coisa para compensar assim, porque foi realmente um pico que não durou muito tempo. E, de fato, embora a Credit Suisse tenha criticado essa medida do Bolsonaro ou da Petrobras, na verdade, porque quem tomou a medida foi a Petrobras, as ações da Petrobras fecharam em alta de 2%. Ou seja, o mercado não viu isso como ruim, não. Ao contrário, viu como positivo esse tipo de coisa, até porque eles sabem da situação, sabem da queda do preço do petróleo, então não tem problema, né? E esse tipo de coisa tem levado a um certo otimismo, né? Cresceu o otimismo dos empresários no setor de serviços, o pessoal está esperando mais vendas para esse ano, está esperando que a economia melhore esse ano. Então, o mercado reduziu as previsões para a inflação em 2022, aumentou do PIB, então, ou seja, a situação realmente está se mostrando muito positiva para o Bolsonaro. E aquilo que eu falo, o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, foi sempre muito pequena a chance do Lula ganhar, mas com a economia indo bem, meu amigo, não tem para ninguém esse troço, é impossível o Lula ganhar essa eleição. Agora, uma coisa que pode atrapalhar Bolsonaro é o que a gente já mencionou ontem, né? E que a coluna radar aqui do Robson Bonin coloca, e que faz todo o sentido do mundo. Obcecado pelas urnas, Bolsonaro joga no lixo a agenda positiva do governo. E eu concordo, Bolsonaro tinha que estar falando disso daqui, tinha que estar falando da Petrobras, da gasolina, do mercado que está reagindo, da inflação que está baixa, para que fechar nesse negócio da urna? Esse negócio da urna, a única explicação que eu tenho, que eu falei no último vídeo, é bater no STF, ou talvez incentivar o pessoal a ir no 7 de setembro. Pode ser isso também. Mas, fora isso, não tem vantagem nenhuma, isso só prejudica ele mesmo, ele desacreditar o sistema da eleição vai fazer com que pessoas não vão votar. Se o Lula vai ganhar mesmo, o que eu vou votar? Que diferença faz se já está tudo fraudado, mesmo se nada funciona, o que eu vou votar? E com isso acaba prejudicando o próprio Bolsonaro, tá? Vou dar de novo aqui o mesmo exemplo dos senadores da Geórgia. A eleição na Geórgia é diferente do resto da eleição americana. O primeiro turno foi junto com a eleição do Trump. E nesse primeiro turno o Trump perdeu a eleição, né? E os senadores republicanos ganharam a eleição na Geórgia. Só que tem um segundo turno, que vão só os mais votados. E daí, nesse segundo turno, que aconteceu no dia 5 de janeiro, ganharam os democratas. Por que mudou entre novembro e janeiro para dar vitória aos democratas no Senado do Alabama? Bom, muito americano, principalmente muito republicano, estava convencido pelo Trump de que as eleições não funcionam. Então, por que eu vou votar? Por que eu vou perder meu tempo aí de votar se eu sei que não funciona, que está tudo fraudado? Foi o que aconteceu. Então, eu, sinceramente, acho que esse tema, o União Eletrônica, é meio que um tiro no pé que Bolsonaro está dando. Ficar mexendo nisso daí, né? É lógico, a esquerda faz a festa dizendo que a mídia estrangeira criticou Bolsonaro e prevê derrota esmagadora para Lula. Só mostra que a imprensa estrangeira está totalmente por fora de como é que está a eleição aqui no Brasil. Só mostra como é que eles estão lá na bolinha deles, dos jornais esquerdistas, e não sabem nem o que está acontecendo. E, lógico, mídia estrangeira que entenda, os jornais da esquerda estrangeiros, evidente. Não quer dizer nada isso daqui, no final das contas, mas, de novo, Bolsonaro está perdendo a oportunidade. Tinha que estar falando disso daqui, olha só, o comércio está bem, a gasolina caiu de novo. E, bom, outra coisa preocupante é isso daqui. Os parlamentares buscaram o STF para acusar Bolsonaro na fala com os embaixadores, pelas críticas nas urnas e coisa e tal. E, como diz aqui o Leandro Ruschel, avançam em Brasília as conversas para negar o registro de candidatura de Bolsonaro sob o pretexto de fake news sobre o processo eleitoral. O que eu tinha falado para vocês. Pode haver fraude nessa eleição? Pode. Mas, se tiver, vai ser isso daqui. Vai ser o Xandão negando a candidatura do Bolsonaro. Olha só, estou para dizer para vocês que eu não duvido nada que ele negue do Bolsonaro e do Lula também. Não duvido disso, não. Esse tipo de golpe pode acontecer. Esse tipo de golpe tem esse risco. O que vai acontecer se o Xandão fizer isso? Eu não sei. Se o exército vai dar golpe, vai querer usar força para tirar o Xandão, o que eles vão fazer? Eu não sei. Mas que existe esse risco? Existe. Isso é um problema. Estão falando até em usar a jurisprudência do Francisquine. A gente falou sobre isso. Eles criaram a jurisprudência para ser usada nesse momento. Vai ser um tremendo golpe na, entre aspas, democracia brasileira, porque estão mostrando de cara que, ah, não, não pode. Tira Bolsonaro. Eu vou te dizer até um negócio para vocês, um truque que eles podem usar nisso daí, que talvez o pessoal não esteja pensando. Que é anular a candidatura tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Por quê? Porque daí eles saem do outro lado dizendo que não, que a gente foi isento, a gente anulou as candidaturas dos dois lados de forma que não estamos pendendo para lado nenhum. Eu não creio que eles façam isso. Isso seria muito radical. Isso seria realmente mutilar a democracia brasileira completamente. Agora, que existe a possibilidade, existe, infelizmente. E Bolsonaro está perdendo tempo com isso. Não está ganhando nada e está arriscando tomar um problema por aí. Nem creio que é um problema pelo STF, mas certamente um problema pelos eleitores que vão deixar de acreditar na eleição. E aí não vão votar, porque você não vai votar numa eleição que você não acredita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.